Estou precisando de um saco de skaque Porque hoje em dia tô fumando mais que antes DJ Chobby Chobby, explode os falante Estados Unidos, acho que eu tô importante Estados Unidos, acho que eu tô importante Estados Unidos De jate em decolei, fuga alucinante Ela balançando essa bonda gigante Tatarada, safada, joga no bigode Num baile é limpina, pulando chobby chobby Vai bandida, joga a bunda no revólver Vai bandida, joga a bunda no revólver Fuckin' gap punk, long chobby chobby Fuckin' gap punk, long chobby chobby Do the hash in the raw cones I remember livin' in the war zone I remember pissin' in the elevator I remember pissin' in the staircase Used to drink beer in the hallway Now I drink rose by the damn case Bendición, bendición Call papi babi de yala de bendición And I told him I was different My diamond's terrific Your goal is horrific But your girl mouth pacific Estou precisando de um saco de skunk Porque hoje em dia tô fumando mais que antes DJ chobby 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 Explode os falates And all the gassos Pick up on me soldiers Ready to let go Donkey don't You know I'm from the body home Life is not easy Life is all about the hustle We gotta get it in whichever way Because tomorrow is the promise Me tell them pick up the gas so them always them they ponder word Never waste time in like chicken and knowing a jerk Tell them pull up in any street club and then see the girls work Money them wants on me finger top like me a flirt Me sing, say Estou precisando de um saco de escaque Porque hoje em dia to fumando mais que antes DJ Chobby Chobby, explode os falantes Estados Unidos, acho que eu to importante Estados Unidos, acho que eu to importante Estados Unidos De jatim decolei, fuga alucinante Ela balançando essa bunda gigante Tatarada safada, joga no bigode No baile ela empina, no long chobby chob Vai bandida, joga a bunda no revolve Vai bandida, joga a bunda no revolve Fuck gap punk, long chobby chobby Fuck gap punk, long chobby chobby E aí E aí